Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa série Free the Beast Infinity. É o seguinte pessoal, no episódio de hoje a gente vai fazer finalmente uma coisa que eu já tô pra algum tempo fazer, que é linkar as duas partes da nossa base, que é aqui na árvore e aqui nessa... sei lá, nesse bagulho que eu construí aqui, beleza? Porque quando a gente tá precisando pegar algum item no nosso sistema, a gente tá tendo que fazer isso manualmente, coisa e tal. E tá ficando bem chato, bem ruim na verdade, de fazer isso daqui, beleza? Eu já construí essa área aqui, onde a gente vai colocar o nosso Quantum Ring, mas antes disso deixa eu mostrar só uma coisinha pra vocês. Vocês lembram que o meu reator, quando eu startava o servidor, tava dando pau, ele não ligava propriamente, eu tinha que mexer ali e tal, bugava a minha matriz energética toda e tal. Eu comentei no último vídeo que eu coloquei um Chunk Loader aqui no meu reator, aí deu certo, tá galera? Agora ele tá funcionando bonitinho, sem muito problema aqui, beleza? Então agora eu só não entendi porque que ele não desligou. Mas... Acho que eu tenho que colocar um... talvez um Chunk Loader aqui também. É, ele emitiu, mas ele... bom, enfim. Sei lá, é, 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 tá em teste ainda. Não sei se o cabo aqui do... Do Ender I.O. funciona direito, mas eu acho que eu não coloquei um Chunk Loader aqui também. Bom, depois eu coloco o Chunk Loader, não tem problema. Mas é o seguinte, vamos hoje trabalhar então, fazer finalmente a nossa ponte do nosso sistema aqui pra esse lado da base, beleza? Como é que a gente faz essa ponte, pessoal? Existe um item aqui do Applied Energy que se chama Quantum... Aqui. Quantum Ring. Beleza? Isso daqui é um bloco, que na verdade é um multibloco, tá? Ele é como se fosse o reator do Big Reactors, quando você coloca a configuração correta ele se torna um outro tipo de bloco, beleza? Então pra cada máquina, cada Quantum Ring completo que a gente montar, a gente precisa de oito Quantum Ring e um Quantum Link Chamber, tá? Isso daqui é craft braçal, tá galera? Não tem nenhum segredo fazer isso daqui. Opa, aqui. Tá? Então eu já deixei craftado aqui só pra gente ganhar mais tempo e tal, não tem nada muito bizarro aqui. Tem isso aqui, mas é, Flux Pro, eu fiz um monte de Flux Crystal e tal. Não tem muito segredo de fazer isso daqui, beleza? Então bora lá. Como que funciona esse Quantum Ring? O Quantum Ring, ele basicamente passa canais de um lugar, de qualquer mundo, qualquer dimensão. Opa, o portal tá pra cá. Pra qualquer outro lugar, de qualquer outra dimensão, sem que você precise de fios. Ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer? Aqui tá... Olha, eu liguei tudo de qualquer jeito aqui, só pra criar os cristais e tal. Tá tudo bagunçado. Isso aqui é claro que depois vai sair, vai ficar tudo bonitinho. Beleza? E como é que isso aqui vai funcionar então, galera? Vocês tão vendo aqui que o cérebro aqui da nossa base, eu coloquei um Dance Cable de cada cor aqui. Pra que que eu fiz isso? Porque a minha ideia é ligar um Quantum Ring aqui, encostado nesses Dance Cables. Então a gente vai ter um monte de canais sendo transmitidos para os Quantum Rings. Beleza? Então eu posso colocar outros Quantum Rings em outras dimensões e isso aqui vai ficar canais infinitos, praticamente. Tá? São 32 vezes 8. Isso dá quase 300 canais. Tá? Isso é coisa pra caramba. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar a configuração aqui primeiro. Então são 8 desse jeito aqui, nessa configuração aqui. 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 Certo? 8. E a gente coloca Quantum Link Chamber aqui no meio. Vocês vão ver que ele mudou. Tá? E ele tá azulzinho. Ele tá ligado aqui. Mas pra que isso daqui funcione, galera, a gente precisa colocar um outro item aqui dentro. Que a gente vai... A gente vai mexer com ele em breve. Tá? Em breve a gente vai fazer isso daí. Antes disso, vamos voltar ali pra onde a gente tá. Aqui, portal. Aqui. Tá? O Quantum Ring, ele precisa também de energia. Tá? No nosso caso ali, ele já tem um Energy Acceptor lá. E ele passa bonitinho, tranquilinho. Sem a gente precisar de nenhuma grande treta. Pra resolver. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um Tesseract com um Energy Acceptor aqui atrás. Beleza? Vamos colocar dois pra trás. Ah, eu comecei a craftar o Tesseract e esqueci de terminar. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui. É... Ok. Tesseract. Esse aqui que a gente precisa. Eu espero que eu tenha tudo. Tem tudo. Show de bola. Show. Vamos voltar lá? Então, a gente vai precisar passar energia lá pro nosso... Eita, tô perdido hoje. Aqui. Pra nosso Quantum Ring. Tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o Tesseract lá atrás. Aqui. Vamos configurar a energia pra máquina. Setar. E aqui a gente quer que ele só receba energia. A gente vai colocar um Energy Acceptor. Pra quem não sabe, esse Energy Acceptor é a mesma máquina que eu uso lá na nossa base. Ele converte RF, ou qualquer tipo de geração de energia de qualquer outro mod, pra energia do Applied Energy Skis. Beleza? Então, se você precisa de energia, geralmente você precisa ligar um bagulhinho desse aqui. A gente liga um Glass Cable aqui, bonitinho. Tranquilinho. Show de bola. Pra ele ligar aqui no nosso Quantum Ring. Então, a gente faz a mesma configuração aqui. Não tem muito segredo. Aqui, aqui, aqui. E colocamos aqui a nossa Quantum Ring. E ele não ligou a energia. Acho que ele não pode ser ligado pelo meio, talvez. Ahn. Ahn. Não gostei. Tira tudo, então. Eu acho que isso daqui, galera, ele tem que ser ligado pelo anel. E não pela câmera. Tá, tudo bem. Nada... Nenhum bicho de sete cabeças até então. Desce aqui um pouquinho. Aí, tira isso. E tira o Tesseract. Vamos fazer, então, ele um abaixo aqui. Vamos colocar ele aqui. Aqui e aqui. Show. Então, vamos lá. Tesseract. Energy Acceptor. Glass Cable. Ahn. Certo. Ok. Beleza. Tranquilo. Agora, a gente liga o nosso Quantum Ring. Quantum, 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 Quantum. Agora que eu vi que eu fiz um nível a mais, uma altura a mais que eu precisava. Bom, depois eu arrumo. E agora a gente colocar aqui. Ahn. Agora acendeu. Beleza. Então, realmente, eu tenho que ligar no Quantum Ring e não na Quantum Link Chamber. Beleza? Seguinte, galera. O que é essa Quantum Link Chamber e pra que serve? E como é que a gente vai trabalhar com ela? Isso daqui é o que faz a gente linkar mais de um sistema, mais de uma Quantum Ring pela mesma rede. Basicamente, tá? E como é que a gente linka isso daí? Vocês devem lembrar, pra quem me acompanha no Clouds of Darkness, que a gente fez um negócio que é uma fábrica de Singularity. Vocês devem lembrar disso. Ok? O que eu fiz aqui no Feed the Beast Infinity? A mesma coisa. Só que vocês lembram que tinha uma lixeira aqui? Porque tem muita coisa que a gente pega, que a gente joga fora. Cinza, carne, netherrack, wither's hand, blá blá blá, bow e tal. O que eu fiz, galera? Eu troquei a lixeira por um Metric Condenser. Ela é muito melhor, porque ela fica fazendo Singularities. Tá vendo? Eu já deixei isso aqui há pouco tempo ligado, ó. E olha quanto item a gente vai jogando fora. Então a gente vai fazendo um monte de Singularity. Tá? É melhor do que usar lixeira. Então se você pode craftar isso daí... Opa, a gente vai precisar de mais uma coisa. É muito mais fácil de fazer dessa maneira. Beleza? Mas a gente não precisa dessa Singularity. A gente precisa de uma Singularity mais complexa. Que é esse camaradinho aqui. A Quantum Entangled Singularity. Tá? Esse daqui como é que a gente faz pra craftar? Para criar uma... Desse treco aqui. Você tem que jogar uma Singularity e uma Ender Dust. E causar uma explosão no raio de alcance dos itens. Basicamente. A gente vai ter que pegar uma TNT. Eu vou fazer uma Tiny TNT. Que é uma explosão pequenininha. Aqui. Uma Redstone Torch. Pra acender a TNT. Beleza? E agora a gente faz a treta aqui. Vamos colocar ela um pouco mais longe aqui. Que eu não tô a fim de explodir minha base. Será que eu coloquei uma Tiny TNT? Mas de qualquer maneira. Né? A gente precisa disso aqui. Disso aqui. Então a gente... Ah, eu preciso desativar isso aqui. Senão eu vou ficar pegando os itens. Drop a Singularity. Drop a uma Ender Dust. É, eu não peguei. Ok. Então a gente coloca isso aqui. Tiny TNT. Acende. Pega. E sai de perto. Explosãozinha que ela faz. E ela faz duas, tá? Vocês podem ver. A gente fez dois Quantum Tangle Singularity. Show de bola. Então vamos lá. Vamos ativar de novo isso aqui. Na verdade, acho que eu já vou... Eu já vou craftar... Essa Singularity, pelo que eu sei. Acho que só serve pra isso. Ah, não. Mas eu não fiz mais a TNT. Tá? Tudo bem. Tudo bem. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui então. E vamos colocar dos nossos Quantum Rings. Então a gente vai colocar isso daqui aqui dentro. A gente vai colocar uma. Beleza. É, aqui não mudou nada. Achei que ia acender alguma cor diferente, mas não acendeu. Tá. A gente vai precisar de um Terminal também. Esse aqui o que é? Crafting Terminal. Show de bola. Perfeito. E mais Glass Cable já tá aqui também. Então vamos lá na nossa outra... Nosso outro esquema aqui. Vamos colocar o nosso Singularity. Ok. E agora pra gente ver se deu certo, galera. Acho que deu porque tá tendo uns brilhinhos meio bizarros aqui, ó. Tá vendo que tá piscando aqui? Eu acho que deu certo. Aí pra gente fazer um teste bem básico, a gente faz o seguinte. A gente puxa um Glass Cable. Pode puxar até mais um se quiser. Coloca aqui. E... Não! Não! Ligou errado! Como é que você ligou desse lado, meu camarada? Que loucura! Aqui! 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 Aê! Nosso sistema! Beleza, galera. Então, desse jeito, a gente pode acessar o nosso sistema de qualquer outro lugar que não seja propriamente só na nossa base. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser ir até o Nether e fazer uma sala lá e colocar um Quantum Ring, eu posso simplesmente chegar lá e colocar um Quantum Ring e tá tranquilo, tá, né? Tá... 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 Tá sussa de a gente fazer isso daqui. E isso daqui, qual que é a grande vantagem, galera? Vocês sabem que aqui tá o nosso reator do Big Reactors. Que ele tá aqui em algum lugar. Aqui. Beleza, ele ligou de novo. Porque agora deve estar precisando de energia lá em cima. Beleza, tá? É... Então, o que que vai acontecer? Eu vou linkar isso daqui. Isso eu vou fazer em off, porque vai ser algo que vai demorar um certo tempo pra fazer e não é algo tão simples. Que é fazer o seguinte, galera. Por que que eu não fiz essa sala no subterrâneo, nem nada, nem coisa e tal? Porque... Eu vou querer puxar os canais que eu for precisar pra cá e eu vou fazer como se fossem túneis ligando lá pra baixo os canais que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui a gente tá puxando um monte de canais. Então, eu posso pegar isso daqui. Ah, na verdade, vamos fazer um outro teste? Gente, eu acho que isso aqui ela não liga... É, ela não liga nessa, né? Ela liga só nessa. Então, eu acho que eu nem preciso colocar tantos cabos ali. Ela só liga nesse daqui. Tá, tá vendo? Ela só liga nesse anel. Ok. Bom, de qualquer maneira, a gente tem... Quatro faces pra... Não, três faces pra trabalhar de cada quantum ring. Então, eu tô dando um total de três, seis, nove, doze. Eu posso puxar doze cabos aqui. Então, qual que vai ser a ideia basicamente? A gente vai puxar seis desse lado e seis do outro lado. Puxando três pra cada lado, né? Três pra cá, três pra cá, três pra lá, três pra cá. Três pra cá e três pra lá. Por quê? Porque a maioria das salas, galera, possivelmente a gente vai precisar trabalhar com o nosso sistema. Tá? Deixar a coisa automatizada. Então, é bem importante que a gente tenha facilmente acesso ao cabeamento do nosso sistema a qualquer lugar da base. Tá? Em qualquer lugar mesmo da base. Beleza? Lá onde a gente tem a outra parte da base, como eu vou mostrar pra vocês, a gente já tem o cérebro principal da base, ele já tá ali. Que é aqui. Não sei se eu cheguei a mostrar alguma vez pra vocês por fora como é que é isso aqui. Mas deixa eu mostrar rapidinho aqui. Eu coloquei um elevadorzinho aqui e se a gente descer, a gente vai pro lado de fora do casulo que a gente tem ali no nosso cérebro. Então, vocês podem ver que tá toda a conexão aqui por trás. Tá? Então, basicamente, se eu precisar puxar alguma coisa desse lado ali na nossa plantação, que são outras coisas que a gente vai fazer em breve, eu posso puxar diretamente daqui. Tá? Eu não preciso colocar outro Quantum Ring puxando. Eu puxo ali simplesmente um cabo dali pra cá. Tá? É bem tranquilo. Eu não preciso me preocupar em fazer mais um Quantum Ring nesse lado aqui. Se vocês descerem aqui, vocês podem ver que aqui tá funcionando bonitinho a nossa farm. Tá? Aqui ela tá catando Nether Ward, tá plantando, tá todo o caminhamento bonitinho. Depois eu vou substituir essas paredes aqui por algo mais bonitinho. Tá? Aqui tá grosseiro mesmo. Tá? Deixa eu voltar aqui. E como vocês podem ver, o nosso sistema. Aqui, Nether Ward. Ó, ele tá com 283. Agora há pouco eu não liguei o servidor, tava em 140 e poucas. Tá? Então ele tá catando bastante aqui. É claro que a pedreira no Nether tá catando alguma coisa também, mas de qualquer maneira ela tá pegando muito rápido. Ó, quantas coisas que ela tá pegando aqui. Tá? Ela tá bombando aqui, tá? Bem show de bola. Vamos aproveitar e ver mais uma coisa. Eu não sei se eu tenho aqui... É, eu preciso fazer mais um Chunk Loader e colocar ele lá no nosso... Eu não sei se eu já tinha feito, mas eu vou craftar mais um por via das dúvidas. Eu não sei se eu já tinha feito esse Chunk Loader pra colocar onde tá o nosso reator. Tá? Porque aparentemente o problema ali do... Desculpa. No reator eu resolvi o problema. Mas no nosso banco de energia eu acho que eu não coloquei um Chunk Loader. Então vamos colocar ele. É isso que eu quero ver se eu coloquei ou não, mas eu acho que não. Ah, coloquei sim. Coloquei sim. Uai, por que ele não tá desligando sozinho então? É, tá aqui ó. Tá vendo aí? Tá aqui o nosso Chunk Loader. Vou mostrar os lasers aqui. É que não vai dar pra ver porque o raio de alcance dele é menor. Mas... Enfim. Ele deveria tá... Não tá dando pau. Bom, eu vou ver se eu descubro o porquê disso daqui, galera. Pode ser até por causa desse cabeamento aqui. Esse Headstone Insulated, blá blá blá. Tá? Mas eu vou ver depois com calma isso daí. Isso daí não é tão preocupante assim. Vamos tampar aqui de novo. Aqui, eu quase que me fecho aqui dentro. Muito bem. Beleza. Então é isso aí, galera. Agora, quando a gente precisar acessar alguma coisa automaticamente no nosso sistema, a gente só precisa puxar um cabo aqui do nosso Quantum Ring e ligar ali aonde quer que a gente precise. Tá? Sem muita demora, sem muito problema. É bem tranquilo de a gente puxar. Beleza? Bom, eu mostrei pra vocês. O Quantum Ring, ele não é difícil de ser craftado. Vocês só precisam se preocupar um pouquinho como é que faz a Singularity. Beleza? Mas de resto, são itens triviais. Você só precisa fazer um monte de processador, um monte de quartz glass, um monte de cristal. Toda parte chata eu acabei fazendo em off, porque acaba demorando pra caramba. Tá? Enfim, eu fiz tudo isso aí em off. E lembrando que você tem que ligar energia e dados aqui pro seu Quantum Ring. Na verdade, quando você ligar dados, ele já puxa energia automaticamente. Tá? Aqui, como a gente só tem energia vindo do Tester Act, a gente tem aqui uma saída de dados, né? E ali na nossa base, a gente já tem tudo atrelado a uma coisa só. Opa. Beleza. Na verdade, esses cabos aqui... É, aqui ó. Dá até pra gente ver. Esses aqui, eles não chegam a conectar. Então eu vou realocar isso daqui, possivelmente, e fazer o melhor aproveitamento desses slots que vão sobrando. Esses dos cantos, ele acaba não conectando. Se não me engano, antes ele conectava, mas pode ter sido alguma atualização aí do mod. E agora ele não conecta. Ele conecta só nos rings maiores. Mas de qualquer maneira, isso é canal pra caramba que a gente tá mandando. Então a gente pode ficar bem despreocupado aqui com o que a gente tá enviando. Só pra terminar, galera. Vocês lembram que eu tinha feito uma farmzinha de Blaze, então ela também tá funcionando bem show de bola aqui. Vou passar por dentro da água mesmo. Só mostrar aqui pra vocês. Porque talvez no próximo episódio a gente já trabalhe com mais um tipo de geração de energia baseada em Eye of Enders. Tá? Então ela tá aqui trabalhando bonitinho. Tá aqui os Blaze. Eles demoram um pouquinho pra morrer aqui, ó. Até o grinder carregar. Eu acho que ele tem um tempo aqui, ó. Tem esse Idol aqui que é o tempo... Ah, é porque ele tá com o Mob Essence. Eu preciso descartar isso daqui. É por isso que ele tá demorando pra bater. Tá, bom. Só que depois a gente armazena em algum outro lugar. Não tem problema. É, Mob Essence no momento eu não... Ai! Ah! Ah! Deu merda. Filha da polícia. Caralho, que susto, velho. Nossa, ainda bem que não quebrou nada demais na base, cara. Meu Deus. É, vocês viram que eu preciso iluminar melhor isso aqui, né? Que tá dando ruim. Um, dois, três... É, ele quebrou alguns blocos. Desgraçado. Ah, que filha da mãe, velho. Ah, aqui é a lanterna. Cara, que susto, mano. Que susto, que susto, velho. Tá, bom. Eu vou precisar fazer mais alguns Factory Blocks. Mas, enfim, galera. É isso aí. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse foi o episódio de hoje de Minecraft Feel the Beast Infinity. Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa nova aí. Pra você que joga esses modpacks com aplágio energístico. Isso aqui é uma coisa muito útil, muito bacana. Lembrando que se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra apoiar a nossa série. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E até a próxima. Abraço. Fui!